Galera, antes de começar o vídeo, quero mostrar pra vocês um produto inovador. Vocês aí gostam de malhar, ou até pra quem não gosta de malhar, não tem tempo, e quer ter aquele abdômen sarado, diminuir medidas? Então eu tenho a escolha certa pra vocês, é o Smart Fitness Estimulador Abdominal. E o melhor de tudo, cara, ele tá de graça, exatamente, pros 10 primeiros que comprarem. Então entra lá que é de graça, vocês vão pagar apenas o frete. Então o produto sai de graça. E eu vou tentar falar com eles aí pra tentar liberar alguns mais por esse valor de apenas o frete, beleza? Então vamos pro vídeo que logo logo temos muita informação sobre o caso do Neymar. Então, gurizada, sobre o caso do Neymar, que tá gerando muita polêmica aí. Velho, agora saiu uma sobre os patrocinadores dele. Cara, tem muitos patrocinadores que ele já está perdendo. Será que ele já está perdendo sua fortuna? Será que esse caso realmente ferrou com a carreira dele? Então, velho, vamos ver aí quais são os patrocinadores que ele já perdeu. Será que ele perdeu a Nike? Será que ele perdeu a Mastercard que ele fazia muita propaganda também? Então, a empresa NR Sports, que detém os direitos de imagem do atacante brasileiro Neymar, disse nessa sexta-feira que a companhia e alguns patrocinadores concordaram em suspender algumas campanhas após a acusação de que ela estuprou a modelo brasileira na gelatrindade em Paris no mês passado. Então, a NR Sports disse ainda, em um comunicado, que nenhum contrato de patrocínio foi suspenso. A empresa não deu detalhes sobre quais campanhas foram suspensas. Em conjunto com alguns parceiros e patrocinadores, a NR Sports está suspendendo algumas campanhas diante da gravidade das injustas acusações e, sobretudo, da categoria de marcas endossadas, afirma a nota divulgada pela NR Sports. E todos, por questões óbvias, estão alertas e atentos ao desenrolar dos acontecimentos, acrescenta. Uma modelo brasileira acusa o Neymar de 27 anos de tê-la estuprado em Paris no mês passado. Então, a Polícia Civil de São Paulo está investigando ainda essa acusação contra o jogador da seleção brasileira, Edo Paris Saint-Germain. E na quinta-feira, a Nike disse que estava muito preocupada com as acusações de estupro. Levantando questões sobre o patrocínio a um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo. Uma representante da Mastercard no Brasil confirmou a Helters que a empresa planejava uma campanha publicitária para coincidir com a Copa América, que será realizada neste mês no Brasil. Mas ela não confirmou os relatos publicados nos três principais jornais brasileiros. de que a Mastercard decidiu suspender a participação do Neymar na campanha. Então, os representantes da Mastercard nos Estados Unidos não responderam a pedidos de comentários. Então, eles não estão querendo colocar muito na mídia sobre quais os patrocínios ele acabou perdendo, né? Mas já sabemos de alguns aí que ele teve suspensão em algumas campanhas que ele iria fazer, né? Isso aí é muito triste, né, cara? Porque uma mulher aí acabou acabando com a vida do Neymar. Ele se envolveu, teve esse problema todo. Não temos ainda o veredito, né? Quem é o réu culpado desse problema? Mas digamos que o que está saindo mais prejudicado é o Neymar. Porque seria óbvio, né, que é um dos jogadores mais famosos do mundo. Uma das pessoas mais famosas do mundo. Então, vamos ver no que vai dar o desenrolar dessa história. E vocês, acham que o Neymar ainda vai perder mais patrocinadores? Vocês acham que o Neymar vai sair por cima e ainda vai conseguir mais patrocinadores? Vão pagar ainda mais para ele para fazer campanha referente até ganhar mais campanhas? Ganhar com campanhas por conta desse caso? Então, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. E, gurizada, está rolando também o sorteio da camisa do Brasil, do Neymar, lá no meu Instagram. Então, me segue lá. O link vai estar aqui na descrição do sorteio da camisa. Sigam as regras lá que vocês vão estar participando, ó. Beleza? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal aí. Estamos quase chegando... Não quase, né? Mas estamos indo para o caminho aí de bater 200 mil inscritos. Que seria fenomenal chegar nessa marca nesse mês. Então, chega lá metendo o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal para ajudar a fortalecer. Vamos que vamos, galera. Tamo junto. Falou, abraço. Fui!